Bom, agora com a voz trêmula um pouquinho, né? Vamos chamar aí o Dr. Calil Marão para falar do assunto de toda sexta-feira, que é a harmonização Brasil. Vamos lá! Harmonização facial, qual é a faixa etária correta para fazer esse procedimento? Mais um dia aqui com o Dr. Calil e esse é o assunto de hoje, doutor. Existe um momento, uma faixa etária correta? Depende do ponto de vista. Então, por exemplo, eu já atendi crianças de 10 anos. Calil, como assim? Quando você tem, por exemplo, uma deficiência facial, uma reabsorção de gordura, aí a criança, às vezes com seus 10, 11 anos, você pode preencher com ácido hialurônico essa deformidade. Por exemplo, a síndrome de Perronberg, onde a pessoa tem uma lipatrofia, ela perde a gordura e o rosto afunda metade da face. Agora, a harmonização facial propriamente dita para trabalhar a beleza, aí a gente já trabalha num patamar maior. Quando é algum caso, por exemplo, de uma criança de 14, 15 anos que tem um trauma com o nariz, por exemplo, é comum a gente ver isso. Esses dias eu atendi uma mocinha de 14 para 15 anos que ela tinha um nariz que não agradava a ela, ela ficou dentro de casa por um ano. Ela só saía para ir na escola de máscara, voltava e não tinha mais vida social. Então, é uma exceção onde nós fazemos a harmonização em menores de idade. Então, são esses dois casos. A harmonização propriamente dita no sentido de cuidar, prevenir, aumentar a lábito, deixar mais sensual. A gente vai trabalhar a partir dos 18 anos, de acordo com as necessidades do paciente. Certo, doutor. Olha só, ainda em cima desse assunto, mesmo sabendo que não tem um momento pré-definido, o nosso corpo, no caso, o nosso rosto, dá sinais de que está na hora de pensar um procedimento estético, não é isso? Exatamente. Então, linhas de expressão, por exemplo, você levanta a testa, começa a marcar, dá um sorriso, o pezinho de galinha começa a aparecer, código de barra, craquelamento de maquiagem embaixo dos olhos, nariz caindo, calha lacrimal, olheira. Calha lacrimal é o segundo risco que nós temos aqui. Então, você tem a olheira e a calha lacrimal. Também é um indício, o bigodinho chinês. Então, quando começam a aparecer marcas que lembram um derretimento, significa que já passou, na verdade, um pouquinho da hora de procurar. O ideal é procurar o profissional, assim que você está na faixa aí, entre os 18 e 22, para que já seja prevenido o envelhecimento. Certo, mesmo tão cedo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas 18, tão novinho. Mas é bom tratar do início, né, doutor? Sim, se você pega no início o preventivo, você não precisa corrigir depois. O teu custo financeiro vai ser muito menor. Muito menor. E, assim, você ainda vai conseguir prevenir coisas que depois, às vezes, não tem nem como corrigir. Agora, se você previne, sem demagogia, começou a tratar com 22, vai chegar nos 60, 70, 80 anos aí, com rostinho entre 30 e 45. Nossa, esse é o sonho, principalmente da mulherada. Sem dúvida. Doutor, em geral, quais são os procedimentos, né, que são a porta de entrada para quem começa a buscar esse tipo de serviço? Geralmente, a gente trabalha com a toxina botulínica, o famoso Botox. É o principal produto. Por quê? O custo dele é muito baixo para o paciente. Os resultados são muito rápidos. Em torno de 15 dias você já vê. E ele é um produto que gera confiança no profissional. Então, por exemplo, se você vai fazer um investimento baixo no Botox e você pega confiança no profissional, você fica mais coerente para você falar bom, agora que eu confio, eu posso confiar um pouco mais do meu caixa para esse profissional, porque eu sei que vai valer a pena o trabalho que eu estou fazendo. Tá certo, doutor. Para finalizar, deixa uma dica, então, aí para quem está em dúvida sobre fazer ou não procedimentos estéticos. Visite um profissional da sua confiança e ele vai falar para você se você já deve ou não fazer os procedimentos estéticos e por quê. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada por hoje. Voltamos na semana que vem. Eu que agradeço. Tchau.